Porra, fala alto então, porra! Começa de novo! Satanás! Começa de novo, Satanás! Tá bom, diabo! Assim na terra como embaixo da terra. O livro dela, da minha deusa, da minha rainha dos ossos, da Ana Paula Maia. Mais um livro dela, maravilhosa. Um livro pra fazer você cagar sangue, meu amigo. E o livro fala de quem? Fala dele, fala do Bronco Gil. Bronco Gil, já falei dele aonde? Aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. De Gados e Homens. Veja de Gados e Homens. Que eu já falei sobre o Bronco Gil, o caboclo. Ele, cuja mãe, Índia, foi estuprada pelo pai Branco. E nasceu o Bronco Gil. Ele, que quando criança matou o primeiro homem, o encomenda. O pai dele pegou o trabalho. O pai dele era matador. Deu o trabalho pra ele. Ele foi lá pra matar o velho. O cara é foda, patroa! Ele foi lá, pegou a arma pelas costas. A arma engasgou. Daí ele pega uma faca, espera o velho dar uma cagada dele. Vai no banheiro e... Passa a faca no pescoço do velho. Mata o velho. O velho porcalha todo o chão do banheiro de sangue. Pelo menos ele alimentou os gatos do velho, né? Porque eles lamberam o sangue com a mesma voracidade que eles lambiam o leite meia hora atrás. Mas vamos voltar no presente. Mas antes, se você está gostando dos vídeos, curte, cara. Se inscreve na porra do canal. Comenta, comenta, comenta que livro você quer que eu comente. Fala pra mim, fala pra mim, conta pra mim que livro. Você sabe que tipo de livro eu gosto, né? Você sabe, você sabe. Então comenta. Se você não gostou também, foda-se. Dá um dislike, dá um dislike e comenta aqui. Fala, seu vídeo tá uma merda. Eu respondo mandando você tomar no cu e todo mundo fica feliz. Mas vamos voltar pro presente. O Branco Gil e outros presos estão numa colônia penal. No meio do cu do mundo, no meio do nada. É uma fazenda que era pra ser uma colônia penal modelo para os presos. E no final das contas não é porra nenhuma disso. É gigante, é enorme. Toda murada que era pra eles ficarem trabalhando, não sei quem. Na verdade não acontece porra nenhuma. Eles estão lá e eles foram abandonados lá. Esqueceram. Você não sabe nem onde fica essa porra dessa colônia penal. Pode ser numa ilha, pode ser num deserto, pode ser no cu do mundo. Nossa, que lugar bonito. E eles foram abandonados lá. E tá pra chegar um oficial de justiça que não vem nunca. Faz mais de mês que não chega. O oficial de justiça que vai fazer a transferência da última meia dúzia de presos que está lá dentro. E dois guardas. Porra, mas tem uma fazenda com meia dúzia de presos e dois guardas. Como que ninguém foge? Por quê? Muito simples. Porque se eles fugirem e pularem o muro, explora a tornozeleira que eles têm na perna. Se eles tentarem tirar a tornozeleira, explode também. E pra melhorar a situação, o patrão ficou maluco. O patrão ficou maluco. O diretor, na verdade nem sei se é diretor do presídio. O guarda-chefe lá, de tempo em tempo, ele enlouqueceu. Ele pega dois presos, leva no meio da fazenda, tira a tornozeleira deles. E fala, vai, isso é uma medida sócio-educativa. Se vocês conseguirem pular o muro, vocês estão livres. Daí ele pega a C-77 dele, fabricada na Tchecoslováquia, aponta pro marginal e fala, ô cidadão, cê tem alergia de amendoim? Não senhor, então toma amendoim. Tá, 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 caralho. Mata os dois, mata os dois. Ele sempre faz isso. E o melhor de tudo, sabe o que é o melhor? Os outros presos têm que enterrar esses mortos. Têm que enterrar os colegas de trabalho deles, entendeu? Então vai lá, no dia seguinte, o Taborda, que é o guarda submisso, pega lá, acorda o Bronco Gil, nosso herói, acorda o Pablo, que é o outro preso. Não acorda só o Valdênio, porque o Valdênio, que é o cozinheiro da cadeia, e outro preso, ele é velho e ele é manquitola. Então não ia ajudar ele a cavar, né? E o Valdênio, melhor personagem, manquitola. Adoro personagens mancos e caões. O Bronco Gil também é caolho, ele tem um olho de vidro. Sabe quem mais tem mais um olho de vidro? Sabe quem mais tem um olho de vidro? Aqui, ó, dá uma olhada no cheiro do ralo. O protagonista do cheiro do ralo também tem um olho de vidro. Dá uma olhada aqui. Então, ele pega eles e manda os presos cavar a cova dos colegas de trabalho deles. E eles começam a cavar, cara. Eles começam a cavar, pega pá, e ele lá, esperando, vai, cava aí, molecada. E eles vão cavando e eles sentem alguma coisa dura, alguma coisa de madeira. Será que é um caixão? Por quê? Porque a fazenda, essa fazenda ali, era uma fazenda de escravos no passado. Tinha um monte de escravos ali, milhares de homens viveram e morreram naquele lugar. Milhares de homens. E esses escravos, eles estão sempre achando eles enterrados ali, ossos, esqueletos. E eles sentem alguma coisa de madeira. Será que é um caixão, essa porra? Não. É um baú. Daí, o Taborda, o guarda, fala. Porra, abre essa porra aí. Vai que tem barra de ouro nesse lugar, né? Nunca se sabe. E na hora que eles abrem, cara, eles já assustam. Que porra é essa? O Pablo, olha. Não era pra gente ter aberto isso. O Bronco Gil, olha. Isso são animais? E o Taborda, eu nunca vi animais desse jeito. E eles fecham. E o próprio Taborda, o guarda, pede desculpa, cara. Desculpa de ter aberto essa porra aí. Não, cobrem. Cobrem, eles cobrem de novo e vão procurar outro lugar pra enterrar os corpos. E a Ana Paula Maia, não fala o que era esta porra. Você não sabe o que era. Será que era um corpo morto? Mas eles já achavam corpo. Eles estavam desovando o corpo. Como que eles iam ficar impressionados com um corpo morto? Você não sabe o que é aquela porra. É uma sacanagem o que ela faz pra gente. Mas é muito bom. Mas, mais pra frente, você fica sabendo, lógico, o que é. E você quer saber o que era? Sabe o que era? Você sabe o que era? Um monte de bosta. Era um monstro? Era um animal enterrado? Era o chupacu de Goianinha? Leia o livro, cara. Leia o livro que você vai saber. Eu não vou contar aqui, né, porra? Eu não vou dar spoiler. Leia o livro. Leia mais um livro da Ana Paula Maia. Maravilhoso. No mesmo padrão dela. Cento e poucas páginas. O livro curto, cara. Dá pra você ler em duas cagadas. Duas cagadas você lê o livro. É uma delícia ler um livro que mata, que te mata, que faz você cagar sangue. Leia este livro.